Bom, gente, boa tarde, né? Eu sou a Tamires, eu vou estar na coordenação dessa sala. A avaliadora do trabalho de vocês vai ser a professora Soraya, do Campus Vianas. Seja bem-vinda, Soraya. Obrigada pela participação. Boa tarde a todos. Obrigada, Tamires. De nada. Então, eu acho que vocês já estão conscientes da regra. Quem está apresentando é a câmera e o áudio ligado. E os demais podem ficar com a câmera e o áudio desligado. O aluno vai ter oito minutos para estar apresentando. Eu vou tentar sinalizar para não passar esse tempo. Faltando um minuto de apresentação, eu vou aparecer aqui e falo rapidinho. Faltam um minuto, só para vocês finalizarem. E a Soraya vai ter cinco minutos para estar realizando as perguntas. Alguma dúvida? Acho que não, né? Então, eu vou estar iniciando aqui com a Mariana. Pode botar a apresentação, Mariana? Já vou colocar. Está aparecendo? Isso, está aparecendo. É, né? É agora. Não está querendo abrir. Agora foi. Já posso começar? Quando você começar aqui, eu vou cronometrar. Pode começar. Boa tarde, gente. O meu nome é Mariana. Eu sou aluna do professor Mauro. Fui orientada por ele. E o nosso tema no nosso projeto é a implantação do controle de qualidade para o empreendimento de química verde. O controle de qualidade, ele pode ser classificado como um conjunto de medidas com o objetivo de gerar informações necessárias para o tomado de decisões no decorrer de desenvolvimento de atividades. A principal função do controle de qualidade é de gerar as informações necessárias a fim de resguardar a segurança e a melhor produtividade de todo e qualquer setor onde as decisões serão tomadas. A composição de produtos conhecidos como domicários ou saneantes, elas podem... A gente, como é que eu quero sair? Desculpa. Elas podem apresentar certos riscos à saúde de pessoas e animais devido à possibilidade de diferentes graus de toxicidade. Então, por isso, a relação entre o controle de qualidade e o processo de fabricação, elas estão fortemente ligadas, pois avaliar os parâmetros obtidos através de análises fisicoquímicas é imprescindível para controlar a qualidade de saneantes, atuando como um acelerador no fornecimento de produtos mais eficazes e sem riscos à saúde. Dos objetivos, os principais foram elaborar, experimentar e organizar os protocolos de metodologias analíticas do controle de qualidade, contribuir para a fiscalização do uso sistemático, tanto de EPIs quanto de EPCs, do novo empreendimento intitulado Vida, Indústria e Comércio de Saneantes Limitada e colaborar para a organização do registro da empresa e do produto da fábrica na Anvisa. Dos materiais e métodos, as metodologias fisicoquímicas, elas seguiram todos os protocolos seguindo as boas práticas de fabricação para produtos saneantes, que estão presentes na regulamentação da Anvisa de 2013, visando estabelecer o controle de qualidade necessário para a produção de sabão. As análises que foram feitas foram o pH, a alcalinidade livre e alguns testes qualitativos, como o teste de formato de validade e teste de formato de rachadura. Outros metodos aplicados foram as pesagens e medições das barras e o monitoramento do uso indispensável de API. E também foram feitas regularização da fábrica para o registro e notificação, como eu falei nos objetivos, de saneantes do Brasil, que elas são adotadas pela Anvisa. Nos resultados de discussões, a tabela 1, ela apresenta os resultados que foram obtidos através de medições e pesagens das barras fabricadas no verde-vida e, usando para comparação, barras fabricadas em larga escala industrial. Segundo o Inmetro, os sabões em barras, eles podem ser comercializados nos pesos líquidos com 50, 100, 200 e 500 gramas ou 1.000 gramas. E, com isso, conclui-se que tanto os sabões verde-vida quanto os de barra comercializados, elas estão próximas à pesagem esperada. Em relação às dimensões, não há uma padronização especificada pelo Inmetro, mas, mesmo assim, a gente fez uma comparação entre as dimensões dos sabões verde-vida e o comercializado e eles também estão próximos do já comercializado. Em relação ao PH, fez-se as medições das barras, das marcas e foi constatado que o PH obtido está dentro do esperado. No mês de julho desse ano, houve a liberação dos acessos laboratórios do IFES, seguindo todos os protocolos de higienização e distanciamento social. E, com isso, foi possível a realização de alguns testes, como o PH e o Alcanonidade Livre. E os resultados estão presentes na tabela 2. No PH, as medidas foram feitas em sabões de 2020 e 2021 e também foi constatado que os valores estão dentro do esperado, pois a legislação, ela diz, a legislação não, a regulamentação, ela diz que os valores são maiores do que 2 e menor do que 11,5 e elas garantem a segurança, para garantir a segurança desses produtos. Na condição de uso, que elas são propostas para domicílios de risco 1. Quanto à Alcanonidade Livre, os valores também estão dentro do esperado, que diz que são permitidos para comercialização produtos, sabões que tenham Alcanonidade Livre máxima de 1%, peso por peso. Em relações aos EPIs e EPCs, a imagem 1, ela traz, né, todos os EPIs, alguns EPIs e EPCs utilizados na fábrica, eles são considerados elementos de contenção ou barreiras primárias, e elas podem reduzir a eliminação, ou eliminar a exposição individual, sendo determinados por normas técnicas do Ministério do Trabalho, também conhecidas como o NR6, que está responsável pela área de trabalho, para aqueles que estão responsáveis pela área de trabalho e manuseio dos reagentes. Além do uso de EPI, a fábrica, ela já utiliza exaustor e chão antiderrapante, e outros EPIs que não estão mostrados na imagem, como o óculos de segurança de lentes resistentes, a impacto, jaleco e calça. E a crescente utilização de Saniandes, ela traz consigo uma maior responsabilidade em regularização, onde a Anvisa é responsável pela aprovação e a fiscalização desses produtos, a fim de garantir uma maior qualidade e segurança, tanto para quem faz, quanto para quem compra. E ele é necessário, segundo a legislação, e é necessária a notificação desses produtos. O organograma, ele traz as etapas necessárias, onde mostram desde o registro da empresa até a notificação. Essa regularização, ela é imprescindível para garantir a mínima da qualidade dos produtos comercializados. E elas são encontradas nas legislações, e também são encontradas informações que auxiliam nesse processo, dessas etapas, para exercer corretamente a notificação e observações obrigatórias, que precisam ser constadas nos rótulos, para facilitar o uso do consumidor e informá-los da melhor forma de manuseio. Então, com o presente trabalho, foi possível aplicar e compreender as utilizações do controle de qualidade nesse novo empreendimento que está sendo desenvolvido em Vila Velha, onde o método pode auxiliar e favorecer o aprimoramento do controle de qualidade do salão produzido, a fim de contribuir da melhor forma para a avaliação do produto final. Aqui algumas fotos e experimentos, o que eu falei no materiais métodos, os testes mais qualitativos, que foram o teste de rachaduras e também o teste de validade, que ele ainda está em andamento. E aqui as medições também das barras, exemplificando como foram feitas, os verdes são os sabões do verde-vida e o amarelo é o sabão já comercializado. E também exemplificando as análises no laboratório, todas feitas em triplicatas e todas seguindo as boas práticas de laboratório. As referências, obrigada. Obrigada, Mariana, pela apresentação. Soraya, pode dar início. Boa tarde, Mariana. Tudo bem? Boa tarde. Bom, primeiramente eu gostaria de te parabenizar pelo trabalho, que eu achei bem interessante, mas aí eu fiquei com algumas dúvidas em relação, primeiramente, aos objetivos do seu trabalho. Bom, deixa eu só perguntar se foi isso. Você tem uma nova empresa que vai produzir sabões, e aí o seu objetivo foi avaliar os parâmetros desses sabões para ver se eles estão de acordo com as normas da Anvisa. Foi isso mesmo? Isso, isso mesmo. Certo. E alguns métodos a mais que a gente teve que fazer também para poder compensar, né? Porque a gente não tinha muito acesso ao laboratório, então a gente acabou implementando essa parte do EPI, EPC ou a parte do registro da Anvisa, que eu também passei a participar, para poder compensar esse tempo de laboratório que a gente não teve disponível. Certo. E como que você fez, por exemplo, essas análises dos EPIs? Você poderia me explicar? Então, a gente foi à fábrica, a gente teve uma reunião, a gente teve uma reunião com as pessoas que trabalham na fábrica, aí tiramos fotos, também foram feitas pesquisas, né? Sobre tudo que eram necessários numa empresa de sabão, na empresa de fabricação de sabão, tudo que seria necessário. Seguindo também para poder receber as notificações da Anvisa, para poder entrar tudo certinho nessa área. Então, a gente fez bastante pesquisa, né? O Mauro também fez bastante pesquisa, que é o meu orientador. Ele fez bastante pesquisa para tentar todos os EPIs na medida certinha, que são necessários para a fabricação de sabão. Certo. Esses testes que precisam ser feitos, né? Para o controle de qualidade, precisa ter algum laboratório certificado ou não? Você sabe essa informação? Então, como a gente está fazendo mais uma pesquisa, a gente utilizou mesmo o laboratório do IFES, né? O laboratório que a gente tem lá no campus. Ele é um laboratório mais para estudantes mesmo. Então, a gente conseguiu ter um controle, porque não é uma fábrica, assim, em larga escala, né? Ela é uma fábrica mais comunitária. Ela vem de um instituto comunitário, né? Uma ONG. Ela vem de uma ONG, essa fábrica. Então, a gente deu para ter um controle, de fazer todo o controle de qualidade, né? O máximo que a gente conseguiu, que foram só apenas dois terras, mas agora está entrando em desenvolvimento outros também, para o próximo ano. E, para a gente conseguir ter esse controle. E, assim, como a gente está fazendo em um laboratório de pesquisa, a gente consegue controlar e fazer tudo certinho por lá, sem precisar de... Porque todos os equipamentos também que são necessários são equipamentos básicos mesmo no laboratório de química. Então, a gente consegue fazer tudo por lá mesmo. Certo. Mas aí, essa empresa, ela pretende ter o aval da Anvisa para funcionamento? Ou ela já tem? Então, está encaminhando, né? Para conseguir o registro. Porque, como quando se trata de saneantes, né? De sabões, ela não precisa ter um registro. Só a notificação. Só a notificação, ela já é necessária. Ela já consegue... Não pode funcionar. Ajudar a empresa. Ela já consegue ajudar a empresa. Então, só essa notificação, ela já pode funcionar. Mesmo que não seja em larga escala. Que é o caso dessa empresa. Ela não vai ser em larga escala. Ela vai ser uma coisa mais comunitária para ajudar as pessoas dali, da área, né? De Vula Velha. Uma venda também para ajudar as pessoas que moram ali por perto mesmo. Certo. Então, é uma fábrica de pequeno porte, né? Isso, isso. Tá bom. Só mais uma pergunta que eu fiquei curiosa. Como é feito o teste de alcalinidade? Então, eu fiz através de... Foi feito por titulação, né? A gente fazia tudo entreplicadas. A gente pegava uma amostra. Uma pequena amostra. Botava para aquecer, né? Aquela amostra para poder ela diluir. E a partir dali a gente fazia uma neutralização ácido-base. Para encontrar um... Através da titulação, né? Dos valores consumidos. A gente conseguia fazer através de uma fórmula. Uma fórmula já pré-estabelecida. A gente jogava nessa fórmula pré-estabelecida para poder encontrar o valor de alcalinidade livre que poderia estar presente naquele sabão, na barra de sabão. Certo. Qual era o indicador que vocês usavam? Indicador ácido-base na titulação? O indicador é o Afinopaleína. O Afinopaleína, né? Tá bom, então, Mariana. Muito obrigada. Eu não tenho mais nenhuma pergunta para você. Bom, obrigada. Parabéns mais uma vez pelo trabalho. Obrigada. Parabéns, Mariana. Aí você pode encerrar a sua apresentação, quando você quiser. Obrigada, tá? Nada, obrigado. O Rodolfo, você está pronto para apresentar? Oi. Eu estou sim. Boa tarde. Boa tarde. Vou compartilhar aqui. Na hora que você estiver pronto. Vou compartilhar aqui, Mariana. Acho que apareceu, né? Uhum. Vou colocar aqui em tela cheia. Isso. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Rodolfo. Também sou aluno do professor Mauro. E o meu tema foi investigação de formulação de sabão líquido para empreendimento de química verde. Só salientando antes, esse trabalho foi envolvido em período de pandemia, né? Então, a gente não pôde usar os laboratórios de pesquisa, né? Então, a gente teve que fazer alguns testes de forma caseira mesmo. Bom, eu gostaria de falar sobre o problema do óleo residual de fritura. Nós temos aí duas imagens derivadas desse problema, que é a primeira imagem de uma tubulação entupida, devido ao descarte irregular do óleo, né? Isso gera um grande prejuízo para a indústria de tratamento de água fluente. Na segunda imagem, a gente também tem um descarte totalmente irregular, que é rios e mares, onde o óleo, ele gera uma capa sobre a água, devido à diferença de densidade, né? Então, a luz solar, ela tem uma... Ela não consegue penetrar na água, e isso acaba prejudicando a vida e o desenvolvimento dos seres aquáticos, dos seres marinhos. Bom, como eu disse anteriormente, o meu tema é investigação de formulação de sabão líquido, né? O empreendimento da química verde junto ao Instituto Verde e Vida. Bom, durante o projeto foi desenvolvido em torno de nove formulações, e a diferença básica dessas formulações foi a questão da salmoura mesmo, a quantidade de salmoura. Bom, por que teve essa ideia de teste de salmoura, né? O subproduto desenvolvido da reação é a glicerina. Ela não tem um aspecto visualmente muito interessante para o sabão, ele deixa um pouco mais viscoso, né? Então, resolveu-se então aplicar a técnica de salmoura para remover esse subproduto. E, bom, como está destacado na imagem, a formulação que deram mais certo foi a formulação 6 e 9. Foi realizado também um teste de limpeza, de forma bem caseira, como podemos ver. A gente pegou uma bandeja, uma balança de cozinha comum, colocamos a linguiça, colocamos no forno, deixamos ela assar, depois pegou a bandeja com a gordura, pesamos ela, e então adicionamos o sabão, lembrando que foi feito dois testes, né? Para a formulação 6 e 9, foi feito duas vezes o teste, e aí passou a bucha levemente para a remoção da gordura, depois pesou a bandeja vazia. Depois anotou as massas e realizou-se os cálculos até a porcentagem de limpeza de cada sabão. Bom, aqui, como eu disse, foram duas formulações que tiveram sucesso. Nós temos na figura 3, sabão à base de NOH, e o da figura B, à base de KOH. Aparentemente são muito parecidos, porém eles têm uma textura um pouco diferente um do outro, ele tem um cheiro, um odor, uma consistência diferente, sensação na pele também. E na figura 2, foi uma figura tirada do teste de salmoura, no funil, onde nós temos ali a parte amarelada, o óleo, ou, perdão, o sabão. Na parte aquosa, transparente, seria supostamente a glicerina mais água, e possivelmente é um acesso de soda. E na parte branca, seria o sal com a água mesmo, que é a salmoura, de fato. Bom, aqui a gente tem o resultado de discussão, em relação ao resultado do teste de limpeza, expressa em porcentagem. Para o de NOH, nós obtivemos 98,3, o de KOH 98, o sabão da fábrica 98,2, e um detergente comercial acima de 98. Só lembrando que o teste foi feito com uma balança de cozinha, então, assim, ela tem uma imprecisão muito grande, uma alta incerteza. Segundo o manual dela, chega uma variação até mesmo de uma grama de variação, muita incerteza mesmo. A gente realizou também durante o projeto um questionário, para avaliar a qualidade do sabão, com questões básicas sobre consistência, espuma, sensação na pele, tipo de pergunta, em relação às formulações 6 e 9, que foram as que deram mais certo. E aí fez 10 questionários para a formulação 6, e 10 para a formulação 9. Bom, aqui tem um quadro de resultados, desses questionários. A princípio foi até um pouco divergente os dados, porque foram pessoas diferentes, respondendo de formas diferentes também, mas a gente conseguiu fazer uma certa, vou botar assim, um resultado mais resumidamente falando, seria o sabão à base de anel a galho, que seria avaliado como aceito medianamente, não bom para medianamente. E o de cal H seria de medianamente para um sabão bom. Bom, isso é tudo. Eu gostaria de concluir o trabalho falando que a importância da reciclagem do óleo, que afinal gera um grande risco no meio ambiente, quando descartado de forma inadequada. E o principal foco desse trabalho também foi a reaproveitação do óleo em um produto consumível no dia a dia, que no caso foi sabão líquido. Eu gostaria de agradecer a FAPS, ao IFES e ao Instituto Verde Vida, pela oportunidade de ingressar na pesquisa científica. Aqui foram algumas fotos que tiramos durante o projeto, e são minhas referências, obrigado. Obrigada, Rodolfo, pela apresentação. Parabéns pelo seu trabalho. Eu vou passar a palavra agora para a professora Soraya. Tá bom? Boa tarde, Rodolfo. Primeiro, eu gostaria de te parabenizar pelo trabalho. Acho que o seu trabalho e o trabalho da Mariana foram feitos, foram do mesmo projeto, certo? Ou estou enganado? Esse mesmo, a gente fez junto, o mesmo Instituto. Ah, sim, o mesmo projeto com planos de trabalho diferentes, né? Isso. Rodolfo, eu fiquei com uma dúvida. Se eu puder voltar no seu slide lá das formulações do sabão, né? Das formulações que você fez. Isso, se eu puder voltar no slide também. Aqui, certo? Aí, olha só, você falou que a formulação 6 e a 9, elas foram as que deram mais certo. Como você chegou a essa conclusão que elas deram mais certo? Então. O que você analisou, assim, foi cheiro, foi aspecto, físico. Não, é porque o teste foi realizado muito de forma, assim, caseira mesmo. Então, assim, a gente meio que foi experimentalmente, assim. Tanto que cada uma delas de formulação tem a diferença na quantidade de salmoura. Então, assim, a gente testou pouca salmoura, muita salmoura, né? Então, ficou aquela coisa muito experimental, um pouco a olho nu até. E aí, quando a gente viu que chegou num valor de 240, né? Que é gramas de sal em 240 gramas de água, a gente viu que, poxa, não tá tão em excesso, mas também não tá faltando. Acho que ficou numa qualidade tão boa, porque o excesso também não é interessante. E o pouco, a gente não consegue remover tanto a glicerina assim. Certo. Então, esse aqui foi a condição do 6, foi o que você acabou, o que você viu que você conseguia remover glicerina em maior quantidade? É isso, visualmente falando? Tem que estar muito comum, exatamente. E a 9, foi a mesma coisa? Ou que foi um sonho? Porque a questão da tabela 1, ela mostra a questão do sabão à base de NOH, né? Já na tabela 2, é a base de KOH. A gente mudou a base, né? A gente fez dois sabões com base diferente, né? Aí na tabela 2, isso é a mesma lógica, seguindo a questão da salmoura. Certo. Aí eu percebi aqui também que em dois experimentos, um com KOH e outro com NOH, você usou o carbonato de sódio. E teve alguma diferença, assim, que você viu quando você adicionou essa substância? Então, quando a gente adicionou o carbonato de cálcio, de sódio ou de potássio, foi mais para teste mesmo, porque a gente não teve uma diferença. Na prática mesmo, a gente não sentiu essa diferença. Por isso que a gente só fez uma vez e a gente descartou. Mas a gente botou porque a gente fez, né? Então a gente colocou. Entendi. Bom, e aí, só uma pergunta. Você fez aqueles testes lá, depois quando você fala que você fez testes de limpeza? Porque eu entendi a diferença de massa do... A diferença de massa do seu tabuleiro limpo e ele sujo. É isso? Exatamente. A gente se basou em um artigo, né? Se não me engano, um artigo sobre sabão também, né? Sobre a carta da Carvalho. E esse artigo, ele tinha uma fórmula que a moça, ela utilizava um... Essa questão da diferença da massa da sujeira, o recipiente, né? No caso, eu usava leite integral na época, né? Então ela pegava ele no beck, colocava o leite e tal, secava ele, gerava uma massa e essa massa seria meio que a gordura, a sujeira em si. E aí, depois, a gente tentava, pela diferença de massa, calcular a porcentagem, né? Fazer a limpeza dele, calcular a porcentagem. Certo. E qual foi a massa de sabão que você usava pra esses testes aqui? Porque, né, você tinha a massa de gordura e você também pesava sabão na quantidade que você ia colocar, né? Qual foi essa quantidade que você testou? Massa! É porque a gente colocou em ml, né? É porque a gente colocou em 1 ml, porque como é sabão líquido, né? Sim, sim. Então, qual foi o volume que vocês usaram? O volume foi 100 ml. É 100 ml de cada amostra. Ok. E aí, você fez também o teste com detergente comercial, foi isso? Ou essa questão do detergente comercial foi apenas uma... Você apenas estimou ou procurou em algum local? Não, não. Você fez o teste também. A gente pegou a fazer o mesmo teste, né? Com os dois sabões, mais o detergente comercial. Uhum. Na questão da fabricação do sabão agora, né? A minha última pergunta. Em quanto tempo, né? Você, Eduardo, você tinha os seus reagentes, né? Você fazia o processo da sabonificação. Quanto tempo demorava esse processo? Bom, porque normalmente uma sabonificação, porque eu basei também na receita da fábrica, né? Já utilizada pela fábrica. Então, a fábrica, ela gastava em torno de 24 horas para fazer um sabão sólido. Mas como o meu era líquido e eu tive que aplicar salmoura, então eu gastava para fazer o sabão 24 horas, mas a adição de salmoura e água demorava em todos uns três dias, mais ou menos. Isso para o dia NUH. Para o KUH, eu demorava quase uma semana para sabonificar. É como se a reação fosse mais lenta de KUH. É. Entendi. Então, tá bom. Rodolfo, muito obrigada pelas suas respostas. Mais uma vez, parabenizar pelo trabalho. Bom, e eu encerro por aqui minhas perguntas. Bom, mais uma vez, obrigada, tá, Rodolfo? Parabéns pelo trabalho. Agora, a próxima é o Matheus. Matheus, você está aí? Matheus? Alô. Oi. Estou me escutando? Estou, estou te escutando. Então, eu preciso de uma ajuda rápida aqui. Alô? Oi, pode falar. Aqui, eu estou com um problema porque o meu computador, ele não tem câmera. Entendeu? sim, sim. E aí, só um minuto aqui. E aí, no caso, precisaria de uma câmera para apresentar, né? Não, no caso que você não tem, tranquilo. Você consegue botar sua apresentação? Consigo. Aí você deixa o áudio ligado. Só um instante aqui. Sim. Vocês estão conseguindo enxergar aí? Sim. Pode começar? Pode, pode dar início, né? Tá. É, gente, primeiramente, boa tarde, né? Eu me chamo Matheus de Lívia Xavier. Esse é o fruto do meu trabalho com o professor doutor Mauro César Dias, que a gente titulou como aplicação de experimentos para incrementar o estudo de pilhas e eletróleos no ensino básico, técnico e tecnológico no ambiente da região portuária de Capuaba, em Vila Velha Espírito Santo. Bom, para poder entender melhor a respeito do tema e a razão que levou a gente a elaborar esse trabalho é que uma boa parte do PIB do nosso país, ele acaba sendo investido para uma solução, tá? Com os problemas relacionados à corrosão no nosso país. Então, acaba isso gerando um impacto extremamente forte na nossa economia. Então, esse projeto, ele tem como objetivo a dinamização do conhecimento para mostrar a importância dessa área tanto para os nossos estudantes como para a nossa sociedade. Os objetivos que a gente colocou, que a gente apresentou no nosso trabalho, é a experimentação e a investigação do processo de corrosão pelo processo da ferrugem, a atuação como futuro professor de química sobre ações como da educação ambiental e dos processos de corrosão, avaliar a alfabetização científica dos discentes de nível superior e de educação básica envolvidos no projeto, compreender as unidades de medida e os fundamentos teóricos dos experimentos desenvolvidos, tá, desculpa, acabou duplicando o tópico aqui, mas, no caso, também a atuação como professor. Então, o que que acontece? O nosso projeto, ele visava ser totalmente presencial com os alunos do técnico em química em Vila Velha Espírito Sob. Só que todo mundo sabe, em meados de 2019, houve a chegada da epidemia, né, que acabou forçando a gente a ir para um modelo de ensino de um sistema não presencial. Então, a gente acabou adaptando o nosso projeto para poder ser totalmente à distância. Então, todo esse trabalho, ele é fruto dessa adaptação, dessa criação desse projeto online. Então, no que consiste, quais foram os materiais e métodos utilizados? Bom, a gente basicamente elaborou e aplicou adaptando também o experimento da gota salina, tá, com as devidas reações apresentadas para os alunos. Então, era um experimento totalmente presencial e acabou que a gente adaptou ele para ser feito à distância, dentro das nossas casas, para os elementos do nosso dia a dia. Isso inclui também algumas adaptações no nosso modelo, no nosso sistema de ensino, em que seria aplicado no presencial, então a gente acabou adaptando à distância. E como foi feito isso, a gente elaborou um curso online, contemplando todos os objetivos desde a parte teórica, desde a parte experimental também. Bom, basicamente, o nosso sistema foi o seguinte, o curso contemplava várias etapas ali presentes, onde a gente trabalhou, primeiro, algumas aulas, algumas intervenções teóricas, primeiro para poder abordar o público ali, conhecer um pouco melhor o público, ver o nível de conhecimento que os nossos dientes apresentavam ali, para a gente poder acabar nivelando a partir dessa base deles. e a partir disso houve três intervenções teóricas, três aulas que eu apliquei com eles, que foi as aulas de oxirredução, foi uma aula de pilhas e de eletrólise, que era o foco do nosso projeto, e depois disso eu apliquei uma lista de exercícios com diversos focos, desde questões mais simples, como focadas mais em questão a... como é que eu posso explicar? Como era um público um pouco maior, a gente teve que adaptar a nossa lista, por exemplo, tinha questões de vestibulares mais renomados, mais concorridos, como por exemplo o ITA, o IME, a USP, até questões mais simples, simplesmente para poder auxiliar os nossos estudantes, os nossos alunos, a ter um bom entendimento acerca do conteúdo. Então, houve várias etapas de ensino presentes nessa lista, onde eu pude trabalhar desde o mais básico, de exercícios mais básicos, até o mais elaborado. isso aqui, esse resultado, ele foi, essa pesquisa, ela foi feita após o resultado da adaptação do experimento da gota talina, onde eu fiz uma pesquisa de satisfação com eles a respeito da satisfação, da facilidade que eles tiveram para poder realizar o experimento, o que eles entenderam acerca disso. Foi cobrado também um relatório para poder avaliar o nível de entendimento deles acerca do conteúdo teórico e do experimento prático. Então, houve até um problema aqui, que foi que muito poucos alunos participaram do experimento, participaram efetivamente, por não ser algo obrigatório para a turma deles, no caso, para os nossos alunos, apenas quatro alunos apresentaram interesse em realizar esse experimento. Teve até a questão da resposta errada, que o aluno falou que teve um pesquisa ali na hora, que ao invés de ele marcar se ele acabou, não, mas os quatro alunos que eles participaram disso, no caso, cada um apresentou uma certa facilidade, até uma dificuldade maior na questão da realização do experimento. E aqui, logo após administrar todo o curso para eles, foi feita uma pesquisa também de satisfação com os alunos que a respeito da satisfação do curso, se foi suficiente para ele ter um bom entendimento, se foi algo mais dinâmico, se foi algo mais, se houve uma certa dificuldade, ou deixou de, como é que eu posso dizer, houve um desentendimento acerca do conteúdo teórico, ou a relação dele com a prática, principalmente com o nosso dia a dia. Em sua grande maioria, boa parte dos alunos que iniciaram o nosso curso é de eles finalizaram, no caso, daqueles que finalizaram, houve um bom feedback acerca do curso, onde foi aplicado, é vale também ressaltar, que não foi somente esses momentos que foram apresentados, eu estava dando todo o suporte por trás dele também, fora dos momentos apresentados com ele, além das aulas, além do momento para poder resolver a lista de exercício, além dos experimentos, dei todo o suporte necessário via web, via whatsapp, até mesmo em call, para poder auxiliar eles por parte disso, tá? E por fim, a gente concluiu que o nosso projeto teve um bom resultado por parte, devido a essa mudança drástica que a gente teve que fazer devido a essa adaptação, né? Por causa da covid, houve uma boa porcentagem de efetividade por parte dos alunos, e qual foi o efeito de, qual foi o parâmetro que eu utilizei? desde a avaliação diagnóstica que eu fiz com eles no início, até o momento final com eles que a gente acabou sentando, discutindo, debatendo acerca de tudo que foi planejado e aplicado com eles, então houve um bom aproveitamento, deu para ver que os alunos eles apresentaram uma evolução não só acerca de conhecimentos teóricos, mas como, por exemplo, também a questão da educação ambiental, como eu sempre lhe disse a importância, a questão da alfabetização científica também teve essa questão da melhora, então a partir disso a gente consegue ver que essa adaptação de um ensino totalmente presencial para um ensino EAD ela tem uma certa dificuldade, tanto por parte dos docentes, que há uma certa dificuldade de entendimento acerca do que está sendo tratado, também por parte dos docentes, porque a gente sabe que acaba que por ser algo às pressas, assim dizendo, muitos docentes não têm essa facilidade para se adaptar ao ensino à distância. Como agradecimento eu gostaria de agradecer ao IFES, obviamente pela Bota Conselhida, que acabou auxiliando, dando o suporte necessário para toda a execução desse projeto e também por me dar essa oportunidade de entrar nesse ramo da pesquisa científica. Aqui são as fotos do experimento onde eu elaborei um convite para eles. Matheus, licença, já passou 40 segundos, já estão indo para quase 9 minutos, se você puder finalizar. Posso sim. Basicamente essas são as imagens aqui que eu apresentei do convite que foi feito para eles, da lista de experimento, da lista, da questão das intervenções teóricas. Bom, e é isso. Obrigada, Matheus, pela apresentação. Vou dar a palavra agora para a professora Soraya. Boa tarde, Matheus. Primeiramente, eu queria te parabenizar pelo desenvolvimento desse trabalho, por você ter, no meio da pandemia, você ter conseguido mudar o foco do seu trabalho que seria desenvolvido presencialmente para um trabalho para os alunos em forma de EAD. Então, foi bem, você se virou bem aí no meio, dentro dessa, desse contexto da pandemia. Aí, Matheus, eu fiquei com algumas dúvidas, durante o momento que eu li seu resumo e também aqui na sua apresentação, porque eu senti falta do quê? Esses alunos, quantos alunos participaram desse projeto? Você tem esse levantamento? Quantos alunos participaram do projeto? Qual era a idade desses alunos? Você pode... Eu sei que era um pouco confuso, até porque é muita coisa para pouco tempo para poder explicar, então, acaba que eu percebi que deixou algumas presidências. Bom, basicamente foi o seguinte, vou resumir. O nosso primeiro público-alvo, obviamente, era o pessoal do IFIS Campus Vila Velha, que era o foco da nossa pesquisa presencialmente falando. Então, quando eu fui adaptar isso para o ensino na distância, houve algumas complicações em que sentido? A gente não conseguiu entrar em contato, com todos os alunos que a gente iria aplicar, né? Então, acabou que ficou um pouco pingado. Em que sentido? Eu tinha alguns contatos de alguns alunos do técnico em química, né? E eu fiz o convite e levei o convite para eles, pedi para esses alunos eles fazerem o convite para as suas respectivas turmas. Então, houve aproximadamente quatro, cinco alunos do IFIS, que participaram efetivamente do projeto. Então, devido a essa baixa demanda, o que aconteceu? A gente teve a ideia de expandir esse curso para um público aberto, com diversos interesses. Certo? Então, a nossa faixa etária foi aproximadamente entre 15 anos até uns 30 anos, porque como veio várias pessoas de fora de outras instituições e com diversas finalidades, acabou que a gente teve uma variação maior. A nível de quantidade de pessoas que participaram, foram as cinco pessoas do IFIS, né? E no total, partindo para o público aberto, teve aproximadamente 26, 25 inscrições no início do projeto, tá? Certo. Então, foram 25 mais 5 ou 25 no total? Não, uns 25 no total, contando com esses cinco alunos do IFIS, entendeu? Ah, entendi. E aí, o nível de escolaridade que vocês exigiam desses alunos, era o qual, assim? O nível que foi cobrado deles, no caso? Isso, qual o nível que eles tinham que ter para poder participar desse curso? Então, fizeram alguma restrição em relação a isso ou não? Sim, não. Por quê? Durante todo o curso, fica melhor, né? Durante a elaboração do curso, devido a essa adaptação para um público aberto, a gente, não, perdão, né? Eu e o professor, a gente tinha que avaliar, mesmo sendo qualitativamente, o nível de conhecimento que eles tinham acerca do conteúdo. Por que disso? Foi, além de ser uma matéria, um tema um pouco complicado de se tratar, principalmente na ADEM, a gente tinha que saber o quanto que eles sabiam. O nível de requerimento era, antes, era um pouco mais elevado devido a se tratar ao técnico em química. Só que, por abrir ao público, teve uma diminuição, onde eu tratei alguns aspectos básicos bem lá na base mesmo do conteúdo, entendeu? Para poder dar o suporte necessário para eles em relação a isso. A gente, progredindo cada vez mais e nessa questão do nível de complexidade. Certo. Então, assim, no final, o curso acabou não tendo restrição porque você começou do lado do básico, né? Exatamente. Certo. Mais uma pergunta. Aqueles alunos que responderam o questionário, o questionário, desculpa, o que você fez após a... Porque eles tinham que fazer experimentos no final, né? Eu vi lá o sexto, acho que o sexto item era fazer experimentos, né? Foram só quatro alunos que fizeram o mesmo ou só quatro alunos responderam? Você tem esse levantamento? Não, assim, você não sabe. Você fala referente ao experimento da gota, né? Isso, porque você pediu para fazer experimento em casa, certo? Isso, isso, exatamente. E aí, você falou, aquele gráfico que você mostrou foram de quatro alunos respondendo o questionário. Esse questionário era sobre esse experimento, certo? Isso, que até que eu falei que teve o erro do aluno que respondeu que não participou, né? Mas ele acabou justificando. Certo. Foram só esses quatro alunos que apresentavam interesse porque não era um componente obrigatório do curso, entendeu? Era algo mais como um extra para eles poderem relacionar, né? Todo o conteúdo que foi ensinado, eles verem na parte de como é que funciona, ver que a gente consegue ter essa adaptação do experimento para fazer dentro de casa, entendeu? Então, tá bom, Matheus. Muito obrigado pelas suas respostas e eu gostaria de te parabenizar mais uma vez pelo trabalho, tá bom? Encerro por aqui minhas perguntas. Obrigado. Obrigada, Soraya. Obrigada, Matheus, pela apresentação, tá? Parabéns. Eu vou pedir para você retirar a sua apresentação. Agora, a Maria Eduarda, tá aí? Estou aqui, já vou compartilhar. Obrigada, Maria Eduarda. pode coletar? Pode, sim. A hora que você estiver pronta, boa apresentação para você. Obrigada. Então, meu nome é Maria Eduarda, sou licenciada em Química e eu fiz esse trabalho juntamente com o Clayton e o Vitor, também licenciando, e com a supervisão da professora Karine e do nosso coordenador de área, Claudinei. O nosso trabalho é o Game Escape Lab e resolução de enigmas no laboratório. O presente trabalho, ele relata a experiência do uso da gamificação no ensino de Química. Por que a gente escolheu esse trabalho? O uso dos jogos digitais em sala de aula, eles auxiliam o processo de aprendizagem dos alunos, atribuindo maior ludicidade, como também a promoção da ampliação da diferenciabilidade e competência, porque o aluno no jogo que a gente criou, ele vai ter que, por métodos investigativos, solucionar diversas situações e problemas. Então, para isso, a gente propôs uma atividade sobre o conteúdo de soluções no qual o aluno vai explorar o seu conhecimento através de uma metodologia ativa, que o vai tornar protagonista do processo de aprendizagem. O objetivo do nosso trabalho foi tornar o conteúdo de soluções mais múdico e interessante ao aluno, visando uma abordagem diferenciada. E também explorar o conhecimento aplicando a metodologia ativa, que, como já explicado anteriormente, coloca o aluno como protagonista do processo de ensino-aprendizagem. Essa nossa atividade foi realizada na turma da segunda série do ensino médio da Escola Franserina Carneiro Setúbal, localizada aqui na cidade de Vila Velha, de Espirito Santo. O jogo foi desenvolvido no software Geniali, integrado à plataforma Google Forms. Ele consistia na resolução de enigmas baseados na aplicação do conteúdo de soluções, que era o conteúdo que os alunos estavam vendo no momento, e também no desenvolvimento do raciocínio lógico. A proposta era fazer com que os alunos imaginassem uma situação justiça, em que eles seriam levados para uma aula sobre soluções, e, por algum motivo, eles ficaram presos na biblioteca. A biblioteca foi o cenário escolhido, porque a escola não possui um laboratório, e todas as vidrarias, os reagentes, ficam no armário da biblioteca. Então, por isso, a biblioteca foi o local escolhido. Então, no jogo, para sair da biblioteca, os alunos deveriam selecionar os enigmas propostos. A gente fez cinco enigmas, e o aluno, ele não conseguia passar para o outro enigma sem responder corretamente o anterior. Ao longo do jogo, a gente também anexou imagens de um celular, como se os alunos estivessem recebendo mensagens anônimas para eles conseguirem desvendar os enigmas. Essa pessoa anônima, né, mandaria os enigmas para eles e eles teriam que resolver. Aí, aqui, são as telas iniciais do jogo na plataforma Geniari e aqui também juntamente o Google Forms juntamente com a plataforma. Aqui, a imagem do layout dos enigmas. Aqui, a gente até colocou um exemplo das mensagens anônimas pelo celular. Os alunos, ao final do jogo, eles descobriram que foi a própria professora Karina que mandou as mensagens como uma forma de instigar o aprendizado. e por fim, aqui tem a foto dos desenvolvedores do game. Eu, Clayton, Vitor e orientado pela professora Karina. Agora, os resultados. Dos 109 alunos matriculados, peraí, 85, eles realizaram atividade, totalizando cerca de 78%, o que mostra um resultado muito satisfatório. analisando também o formulário que foi enviado para os alunos mostrarem as percepções do jogo, onde a gente fez várias perguntas para eles, a gente percebeu que 62,9% responderam que gostam de atividades que têm games, então a gente concluiu o nosso objetivo. 65,7% dos alunos também gostaram das questões propostas, ou seja, ficaram satisfeitos com as questões do jogo, mostrando que a gente conseguiu fazer questões instigantes, mas que ao mesmo tempo fossem claras e objetivas, 58,6% consideraram que o jogo estava no nível médio, poucas pessoas marcaram que o jogo estava muito difícil, e isso pode ser atribuído a uma boa metodologia da professora Karina, e poucas também marcaram que estava fácil e muito fácil, justamente porque o jogo, ele explora as diversas habilidades de competência dos alunos. E 91,4% dos alunos afirmaram que a atividade contribuiu para a treinagem ou fixação do conteúdo sobre soluções, mostrando mais uma vez a importância dos jogos digitais em sala de aula, e 75,7% dos alunos deram uma nota equivalente a 8 ou mais para o jogo, mostrando novamente que o nosso objetivo de trazer um conteúdo mais lúdico e instigante para os alunos foi concluído. A proposta de atividade, ela exemplifica como a tecnologia, aliada juntamente com a educação, potencializa o conhecimento e também contempla práticas inclusivas pelo fato de possibilitar a adaptação da personalidade. A partir dos resultados apresentados, o jogo desempenha uma função complementar no processo de ensino e aprendizagem dos estentes, tendo em vista os feedbacks anteriormente que foram positivos. A professora Karina, ela também observou em sala de aula uma melhora no desempenho quanto aos conceitos relacionados à temática de soluções avaliados por uma avaliação teórica, que é conforme o padrão adotado pela escola. Nossos agradecimentos à Escola Francelina Carneiro Setúbal e à Secretaria de Educação do Espírito Santo, também ao IFES Campos de Lavelle e à coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior à CAP. E aqui, essas são as nossas diferenças. Muito obrigada pela atenção, tenha uma boa tarde. Eu agradeço a Maria Eduarda e vou passar a palavra agora para a professora Soraya. Boa tarde, Maria Eduarda. primeiro te parabenizar, você, o Vitor e o Clayton pelo trabalho que vocês desenvolveram. E aí, durante o trabalho, eu fiquei com algumas dúvidas. Quando vocês fizeram a proposta de desenvolver o jogo, então, vocês mesmos desenvolveram esse jogo, certo? Pelo que eu entendi, vocês mesmos desenvolveram esse jogo. Quando vocês foram aplicar esse jogo na sala de aula, para quantos alunos esse jogo, vocês aplicaram esse jogo? Foi uma turma só? Como foi? O jogo, a gente ainda estava em período remoto, né? Então, a professora Karina, ela colocou no Google Classroom e aí, todas as quatro turmas do segundo ano do ensino médio realizaram o jogo, que dá num total de 109 alunos. Mas, apenas 82, 85 participaram. Licença. Maria Eduarda, se você puder abrir a câmera, porque você tem, A recomendação é ficar aberta. Obrigada, tá? Maria Eduarda, eu lembrei aí que você colocou esse valor nos slides. E, assim, vocês aplicaram, foi dentro da plataforma Google Classroom, né? Que você falou. quanto tempo que eles tinham para fazer esse, resolver esse enigma? Tinha um tempo específico? Eles podiam ficar o dia inteiro? Como que foi? Foi durante o período de aula, de química? Então, a professora Karina disponibilizou o jogo por alguns dias, eu não lembro ao certo quantos dias foram, mas ela avisou para os alunos qual era o prazo e depois nós fechamos o formulário. Certo, então não foi um período, assim, de uma hora e quarenta, que seria o período de aula? foram vários dias. Um pouco maior. Mais de uma semana. Mais de uma semana, certo. E aí, o questionário foi aplicado quanto tempo depois, assim, da finalização? Porque vocês fizeram um questionário para vocês terem lá aqueles percentuais no final, vocês aplicaram o questionário. Quanto tempo depois, assim, que finalizou esses jogos, vocês aplicaram esse questionário? Assim que o jogo foi fechado, assim que eles não puderam mais realizar a atividade, a professora Karina, ela também já disponibilizou o formulário para os alunos. Então, foi assim que a atividade acabou. Certo, e todos os alunos responderam o questionário? Não, foram só 70 respostas no formulário. de 85, né? De 85, é. Certo, não, tá. Aí, eu fiquei curiosa em ver, pelo menos, um dos enigmas aí na apresentação. Queria ter visto um, pelo menos, para ver como que era a carinha do jogo de vocês, né? Porque eu fiquei curiosa como que foi, né? O que que eles tinham que responder, né? Então, só uma coisa que eu gostaria de ter visto, tá bom? Tá bom. mas, gostaria mais uma vez de parabenizar vocês pelo trabalho e eu encerro aqui as minhas perguntas, tá bom? Obrigada. Obrigada, parabéns, Maria Guada, pelo trabalho, tá? Obrigada. A próxima apresentar é a Ágina, mas eu acho que a Stephanie que vai apresentar, né? Oi, boa tarde, sou eu e a Nema, vou abrir aqui. Tá, enquanto você está botando a apresentação aí, eu não sei se vocês participantes estão de olho aqui no chat, que botaram aqui um recado que os alunos que têm trabalho do PROEM e do PROEX é para preencher a lista de presença do formulário, tá? Aí, fiquem atentos aí a lista. A hora que você estiver pronto. É porque eu não tô achando onde abrir a câmera. Só um minutinho. Peraí. Pode dar início. Pode dar início. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Stephanie, eu sou aluna do curso de licenciatura em Química do Campus Aracruz. O nosso projeto, a gente trabalhou a preparação de lista de exercícios. Devido à pandemia, a gente ainda não voltou para a escola, né? Porque a escola também estava funcionando de forma remota. E quando a escola retornou, a gente ainda não estava vacinado. Inclusive, eu ainda não tomei a segunda dose. E devido a não ter as duas doses, então a gente não conseguiu ir para a escola ainda. O meu grupo sou eu, a Neuma e a Adna, e a nossa preceptora é a Gisele. A gente trabalhou com a preparação de lista de exercícios. E essas listas de exercícios, elas foram preparadas de acordo com o modelo de APNPs, né? Que são as atividades pedagógicas não presenciais. E foram abordados os assuntos do segundo e do terceiro trimestre de Química, né? Aí eu coloquei aqui alguns dos assuntos que foram as transformações da matéria, química no cotidiano, ligações químicas, que aí são a iônica, covalente e metálica, propriedade das substâncias iônicas, moleculares e metálicas, número de oxidação, reconhecimento das funções inorgânicas, nomenclatura e características das funções inorgânicas, óxidos, poluição, pigmentos, etnias, agricultura, calagem do solo, do terceiro trimestre foram exercícios com o conteúdo de caráter ácido e base das substâncias na escala de pH, poluição atmosférica, chuva ácida, reações de neutralização e formação dos sais, leis ponderais, balanceamento de equações, reações químicas e reações de combustão. Você vai seguir, Nelma? Não te escuto. Eu vou seguir porque acho que ela não está conseguindo abrir o microfone dela. Aí, os objetivos de intervenção foi a aplicação do conteúdo estudado em forma de exercício e identificar eventuais dificuldades em associar o conteúdo estudado com o exercício proposto. A gente tinha essa identificação através do que a professora passava para a gente nas reuniões, porque a gente preparava, por exemplo, o plano de aula e o exercício e quem aplicava era ela. A gente não teve nenhum contato com os alunos. Então, tudo que a gente tem é o que a professora passava para a gente. Como referencial teórico, a gente usou Freire e Tardif. Aí, a gente citou aqui Freire. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção. E Tardif, o professor não é apenas alguém que aplica o conhecimento que aprendeu. a um sujeito que assume suas práticas baseadas no significado que ele mesmo dá. O desenvolvimento. Os exercícios propostos, eles foram elaborados através de pesquisas em livros didáticos e em sites que têm um conteúdo com fontes confiáveis. Aí tem alguns que a gente usou, Manual da Química, Educa Mais Brasil, Infoescola. Como a gente avaliou se o conteúdo era confiável? A gente tinha os livros didáticos, alguns que a gente tinha acesso e ia comparando se realmente aquele conteúdo era verídico ou não, se tinha algum erro. Aí, os que a gente viu que dava para ser utilizado, a gente utilizou. Resultados e discussões. Cada aluno tem dúvidas e dificuldades diferentes na hora que estão resolvendo as atividades, surgem novas perguntas sobre o conteúdo, tais como a visão diferente de quando estavam vendo pela primeira vez. Então, através dessa prática, o aluno vai construindo o conhecimento. Então, assim, é ministrada a aula e ele pensa, assim, que entendeu. Aí, na hora que ele vai fazer o exercício, que ele percebe a dificuldade. Aí, de acordo com que ele vai fazendo o exercício e percebe essa dificuldade, então, vai sendo explicada novamente a matéria para tentar sanar essa dúvida. A conclusão é que a aplicação de exercício após explicação é um método utilizado há muito tempo e, através dele, podemos identificar eventuais dúvidas do aluno e sanar essas dúvidas. A gente queria ter feito mais coisas, mas devido à pandemia e nesse ensino remoto, o que a gente conseguiu trabalhar foi isso, as listas de exercício de maneira das APNPs, trabalhando isso online e tendo o retorno da professora, já que a gente não teve nenhum contato com os alunos diretamente. Aí, a gente colocou como agradecimento a escola, a Miseu Pinto Neto, a Secretaria de Educação do Espírito Santo, o IFES Campus Aracruz e a coordenação, a CAP. E foi isso o nosso trabalho. Obrigada, Stephanie. Obrigada, Stephanie. Vou passar a palavra agora para a professora Soraya. Boa tarde, Stephanie. gostaria de parabenizar você, a Adina e a Nilma pelo desenvolvimento do trabalho. E, assim, eu fiquei com algumas dúvidas, né? Eu vi que vocês, pelos conteúdos, foram turmas de primeiro ano do ensino médio. Sim. Quantas turmas que vocês aplicaram? Isso foi uma turma só? Na verdade, você falou que foi a professora que aplicou, né? Mas foram quantas turmas? Sim, então, a professora, ela dá aula para todas as turmas do primeiro ano da escola, né? Então, a gente preparava e ela aplicava em todas as turmas. Certo. Você sabe quantas são? Duas, três, quatro. Não sei dizer a quantidade. Certo. E vocês preparavam essas listas com que frequência? Era a quinzenal, semanal, missão? Como que era esse processo? Então, de acordo que ela ia trabalhando esse conteúdo, ela solicitava para a gente estar realizando a lista. É porque a gente não trabalhou só listas, a gente escolheu para apresentar para falar apenas das listas. A gente também preparou o plano de aula, onde a gente elaborou até alguns roteiros para os alunos poderem fazer em casa, sem sofrer nenhum acidente, com materiais que eles tiveram em casa. Então, assim, foram vários materiais que a gente preparou. Só que a gente para apresentar escolheu as listas de exercícios. Certo. Eu tinha mais uma pergunta, peraí que eu me perdi da minha pergunta. Ah, vocês davam esse, quando os alunos, né, eles resolviam essas listas de exercícios e tinham dúvidas, né? Era a professora mesmo que dava o suporte para eles ou vocês chegaram a dar algum suporte para os alunos nesse sentido? Porque você falou que vocês não tiveram contato com os alunos, né? Então, quem que era? Vocês em algum momento deram esse suporte ou foi mais a... Não, era a professora que dava o suporte. A gente só preparava, assim, esse material, né, solicitado por ela. A gente não teve nenhum contato com os alunos. Certo. Ah, então, tá bom, Stephanie, muito obrigada pela sua apresentação, tá bom? E eu encerro por aqui minhas perguntas, tá bom? Tá bom, obrigada. Deixa eu ver aqui como fecha. Obrigada, Stephanie, parabéns pelo trabalho. Obrigada. Agora aqui na minha planilha tem o nome da Ágina duas vezes. Tem mais um trabalho da Ágina? Não, é o mesmo. Eu não sei porque apareceu duas vezes, mas não tem. Entendi, entendi. então acho que a gente encerrou, né? Certo, Soraya? Foram esses trabalhos que passaram para você? Sim, foram esses. Foram esses, né? Tá, porque na planilha tinha duplicado a humanidade, né? Eu pensei que teriam dois trabalhos. Eu tô olhando aqui também, é exatamente isso também, então acho que tá duplicado, né? Tá, tá duplicado. Tá, enfim. Acho que finalizamos, então. Finalizamos. Meninos, eu espero que quem precisa aqui preencher a lista de presença não tenha esquecido, tá bom? Pra não prejudicar vocês. Eu agradeço a presença da professora Soraya, a contribuição que ela deu, é muito importante o trabalho de vocês e parabenizo também vocês pelo trabalho, pela pesquisa, infelizmente a gente vê, né, que a pandemia afetou muito o desempenho, espero que vocês consigam recuperar ao longo agora com esse retorno que a gente tá tendo e do mais. É isso, se alguém quiser contribuir com alguma coisa, tem uns minutinhos ainda. Soraya, se quiser falar alguma coisa. sim, eu gostaria, primeiramente eu gostaria de agradecer por poder participar desse evento, né, com tantos trabalhos diferentes, né, trabalhos na área de educação, trabalhos de pesquisa e, assim, parabenizar mesmo os alunos que mesmo, né, com a pandemia, com as dificuldades que vocês tiveram, vocês conseguiram, né, fazer acontecer, mesmo não da forma que, né, que vocês queriam ou que foi planejado pelo orientador de vocês ou por vocês, né, mas que vocês conseguiram ter bons resultados, tá, então, parabéns por vocês não terem desistido e por vocês terem, né, terem conseguido aí manobrar a situação e chegar no resultado que vocês tiveram. Bom, é isso. Certinho, obrigada, Soraya, obrigada a todos aqui envolvidos, tá bom? Parabéns novamente pelo trabalho. É isso, acho que a gente pode encerrar, né? Rayane, o que a gente faz? A gente pode sair? Oi, Soraya, pode sim, fica à vontade, pessoal, estamos no aguardo, da próxima mesa. Obrigada, Rayane, pelo retorno aí, tá, e pelo apoio. Boa tarde, gente, tchau. e pelo apoio. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 No meu trabalho Legenda Adriana Zanotto 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 Renato, Renato Legenda Adriana Zanotto 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 E agradeço aí Legenda Adriana Zanotto 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 Tainara Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto